Olá, Frente! Sou Sandro Curió e nesse vídeo vamos ver adição e subtração de frações. Lembrando, esse é um assunto que cai em todas as partes da matemática, então você não pode errar mais. Vem comigo! Aqui, ó, tenho 3 quartos mais 1 quarto. Eu tenho uma soma com denominadores iguais. Sandro, quem é o denominador? Quem é o numerador? O denominador é a parte que está embaixo, representa o todo. Reparem, eu botei 4 quadradinhos aqui. Para pintar quantos quadradinhos dos 4? O numerador é 3, representa a parte do todo. Ah, Sandro, entendi! 3 quartos, eu pintaria 3 quadradinhos dos 4, exatamente. Essa é a representação em fração dessa barrinha de chocolate com 4 pedaços. O mesmo ocorre aqui, ó, 1 quarto. Seriam 4 pedacinhos e eu pinto o quê? 1 pedacinho dos 4, representa 1 quarto. E o que eu posso afirmar para você? Que a soma de frações com os mesmos denominadores, você repete o denominador e soma os numeradores. Isso mesmo, 3 mais 1. Ficando 4 sobre 4, que interessante, vai dar 1. Por que deu 1? Eu fiz algo que mostrasse para você que 3 pedacinhos da barra de chocolate, somados com 1 pedacinho, dá 1, que é a barra por completo. Exatamente isso. Então, esse é o néctar, esse é o bizu. Soma ou subtração com os mesmos denominadores, basta repetir o denominador e efetuar os numeradores. Fui! Aqui, ó, 2 sétimos mais 3 sétimos menos 1 sétimo. Primeira coisa que eu observo, todos os denominadores iguais. Perfeito! Eu repito o denominador. E o próximo passo é o quê? Somar ou subtrair, né? Efetuar, de fato, os numeradores. Então, tá aqui, ó, 2 mais 3 menos 1. E resolvo normalmente, 2 mais 3, 5 menos 1, 4 sobre 7, 4 sétimos, ou 4 seteavos. Lembrando, friends, vamos ter nesse vídeo um desafio para você. E esse é imperdível para você acertar qualquer questão. E também vamos falar de denominadores diferentes. Vem! Sandro, essa é surreal. 20 sobre 30 menos raiz quadrada de 25 sobre 3. Primeira coisa, friends, não bateu o desespero. Olhar a questão com calma e pensar. Opa, eu posso cortar aqui esse zero com esse. E obter o quê? 2 terços. Perfeito! 2 terços. Menos raiz quadrada de 25. Eu sei que é 5. Então, menos 5 terços. Caí em algo agradabilíssimo. Por quê? Mesmo os denominadores. Repetir o denominador e faço 2 menos 5. Quando eu tenho 2 menos 5, 2 tirando 5, eu perco os 2 que eu tinha e ainda fico devendo 3. Ficou menos 3 sobre 3. Que divisão de sinais diferentes dá menos. Menos 1 é a nossa resposta. Então, friends, vimos aqui soma e subtração de frações com denominadores iguais. Agora, vamos falar de soma e subtração com denominadores diferentes. Lembrando, gostando do vídeo, já dá seu like e depois compartilha para o máximo de friends que puder. Beleza? Vamos nessa. 2 quintos mais 3 quartos. O que eu faço? Sandro, mesmo denominador? Não, não. Então, quando não tem os mesmos denominadores, eu faço MMC entre os denominadores. Como? Assim, 4 e 5. MMC. Por 2 dá 2, dá 5. Por 2 dá 1, dá 5. Por 5 dá 1, dá 1. E o produto desses fatores será o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, dá 4. 4 vezes 5, 20 é nosso MMC. Volto aqui e faço a divisão. 20 dividido por 5 dá 4. 20 dividido por 4 dá 5. Próximo passo, 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 3, 15, sobre o resultado que deu no MMC, que foi 20. Exatamente isso, friends. Agora é só somar. 18 mais 15, 23, sobre 20 é a nossa fração após somar as frações de denominadores diferentes. Sandro, entendi. Pego os denominadores, faço o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Pego o MMC, retorno, dividi, achei. Dividi, achei. Multipliquei os resultados vermelhos pelos numeradores, repeti. E aqui embaixo eu coloco o MMC. Vamos fazer a próxima? Lembrando, desafio é o Nectar Supremo, não perca. Está aqui, 5 sextos, mais 1 quarto, menos 2 terços. Fui. MMC entre 6, 4 e 3. Vou fazer aqui no cantinho. MMC entre 6, 4 e 3. Comecei. Vai ficar o quê? Por 2, deu 3, deu 2, deu 3. Por 2, deu 3, deu 1, deu 3. Por 3, deu 1, deu 1, deu 1. A partir do momento que todos dão a unidade, eu só faço o produto aqui. 2 vezes 2, deu 4, vezes 3, 12 é meu MMC. Retornei e venho dividindo por cada denominador. 12 por 6, 2. 12 por 4, 3. 12 por 3, 4. Perfeito. Multiplico. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 1, 3. Menos 4 vezes 2, 8. Sobre 12, que foi nosso MMC. E agora é só resolver, friends. 13 menos 8, 5 sobre 12. É a nossa fração, é o nosso resultado. Friends, se inscreva aqui no cantinho do vídeo e vem para o nosso desafio. É o Nectar Supremo, você vai conferir. Friends, agora é o desafio, onde erram demais e eu não quero que você erre. Como assim, Sandro? Esse é o desafio? Olha como erram isso. Olham para cá, veem que é uma equação com fração. Olham para cá, veem que é uma expressão. Vou resolver primeiro essa, que estamos mais habituados. Raiz quadrada de 4 nonos é raiz tanto do numerador quanto do denominador, raiz de uma fração. Mas, diz uma periódica, como eu faço? O algarismo que se repete, eu coloco no numerador e embaixo o algarismo 9, de acordo com números de algarismo que se repetem. Aqui só o 2 se repete. Só um algarismo se repete, logo só um 9 no denominador. Perfeito. Sandro, qual é o próximo passo? Está aqui, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Mais 2 sobre 9. E essa nós aprendemos. Nós faríamos o MMC entre 3 e 9, que dá 9. 9 por 3, 3. 9 por 9, 1. Multipliquei. 3 vezes 2, 6. Já aprendeu, né? 1 vezes 2, 2. Sobre o denominador. Ah, isso que eu queria que você aprendesse. Quando fazemos uma soma de frações em um bloco só, nós mantemos o denominador. Resposta, 8 sobre 9. Mantivemos o denominador. Ah, Sandro, entendi. Quando eu faço em um bloco só, eu mantenho o denominador. Quando eu faço em uma igualdade, eu elimino o denominador. Aí está o Nectar Supremo. Essa vale se inscrever aqui no canto. Então, fez o MMC dos dois lados, você elimina o denominador numa equação. Sandro e o MMC? Entre 2, 3 e 5. Vou fazer agora. Por 2, deu 1. Aqui 3, aqui 5. Por 3, 1, 1, 5. Por 5, 1, 1, 1. Finalizei. Faço o produto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30 é meu MMC. Retorno aqui. 30 por 3, 10. 30 por 2, 15. 30 por 5, 6. Subo multiplicando. 10 vezes 2X, 20X. 15 vezes 5, 75. Mais 7 vezes 6, 42. Sandro, e agora? Elimino o denominador. Não preciso, friends, colocar o denominador. Agora é só fazer normalmente. Aqui, 20X igual a soma da 117. Perfeito. Só isso. X igual a 117 sobre 20 é a resposta da nossa equação. Friends, compartilhe o vídeo. Ajude o canal de Kajimati e Sandro Curió a crescer, que sempre estarei motivado para te ajudar. Tamo junto. Rumo ao topo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, friends. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.